Olá pessoal, tudo bem? Como foi a quarta-feira de vocês? Hoje eu atrasei um pouquinho o vídeo, mas tá aqui. Atrasa, mas não falha, né? Quero falar pra vocês, com essa atualização nova do WordPress 5.3, mudou um pouquinho a questão de editar imagens, cortar imagens, e ficou melhor, na verdade, achei que ficou bem melhor, com certeza. Então eu vou mostrar pra vocês como cortar a imagem no WordPress 5.3. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês, né, pra vocês curtirem o canal, e é muito importante a curtida de vocês, também se inscreverem pra receber vídeos todas as suas quartas-feiras. Tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Aqui é a tela do painel, né? Eu tô usando o painel do meu site, vou começar assim, agora, a partir de agora vou usar só o meu site pra fazer como exemplo, né? Não vou mais usar aquele site de exemplo, porque eu achei que fica melhor assim. Fica mais real, né? Essa aqui é a tela iniciada do painel, você vai clicar em Mídias, Biblioteca. Vai aguardar. Esse é o carregamento real do site, é o tempo que demora pra carregar. Então tudo aqui é em ambiente de trabalho mesmo. Eu vou escolher uma imagem, que eu já tinha pré-selecionado, né? E vamos lá clicar em Editar. Você clica nesse botãozinho aqui, ó. Aqui, antigamente, você vinha com o mouse e já selecionava, mas não tá funcionando muito bem essa questão, então é mais fácil você pegar e clicar aqui, ó. Eu vou pedir pra vocês clicarem no botão Recortar. É melhor. Você pode colocar pra cá, selecionar com o mouse pra cá e posicionar onde você quiser. Vamos marcar essa borboleta aqui, ó. Opa! Essa tá a borboletinha aqui. Aqui, ó. E ao invés de dar Enter, como antigamente, né? A gente vai clicar de volta no botãozinho Recortar. Pronto, ó. Tá aqui, ó. É aqui que eu faço. Clico em Salvar. Tá aqui. A imagem tá prontinha. tá editada, tá cortada, né? Não tem uma questão de edição com o Photoshop, mas vai te ajudar bastante quando você precisar cortar uma imagem. O único porém que ele tá... ele salva a imagem que você colocou. Então, é bom você fazer uma cópia antes, tá? Porque senão você vai perder ela se você cortar, ó. Pode ver que sumiu a outra imagem. Então, você vai perder aquela imagem que você tinha antes. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe os comentários. Eu vou começar a postar mais sobre o WordPress. Eu tenho mais um vídeo pra fazer semana que vem que é bem especial, bem bacana, que é um recurso que todo mundo gosta, que é o pop-up. Eu sei que muita gente vai entrar em férias agora e precisa desse pop-up pra colocar no site. Então, é provável que eu coloque ele antes da quarta-feira. Porque eu acredito que quarta-feira vai estar todo mundo viajando, né? Eu quero ver se eu coloco amanhã pra vocês. Que eu acho que vai ajudar muita gente esse vídeo do pop-up. Tá bom? Então, uma ótima quarta-feira pra vocês, uma ótima noite, um bom descanso e até semana que vem, pessoal. Tchau.